E quero te convidar especificamente para este curso de Zacarias, você é convidado a convidar outras pessoas a adquirir esse curso, nós estamos agora reestruturando a forma de inscrição no meu link, o link já está atualizado para quem quer adquirir esse curso. Então, se você conhece alguém que não fez esse curso, mas que seria muito importante que tivesse essa oportunidade, você pode sim fazer a divulgação deste curso que estará à disposição para adquirir a partir já de hoje. E para todos os que adquiriram e adquirirem este curso de Zacarias, A Expulsão da Deusa e o Silenciamento Profético, estão concorrendo a este livro aqui, Metodologia do Antigo Testamento, que será sorteado dia 28 de agosto, no próximo domingo, numa live no meu Instagram, 17 horas. Então, todos são muito bem-vindos para adquirir, os materiais que estão sendo sorteados são materiais fundamentais para pesquisa, eu falei de metodologia, metodologia é importantíssimo para analisar os dados, não apenas termos a nós mesmos como referência para avaliar se algo é fundamentado ou não, mas metodologia é fundamental na pesquisa, é assim que se faz ciência e nós precisamos aprender a construir juntos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.